Que estranho já ter acordado gravando Tá tudo tão estranho Essa cama não tava assim E eu tava dormindo no meu quarto Trancado Minha mãe deve ter feito isso ainda Eu roubei o sapato dela mesmo Certo Que merda essa Por que que tinha um bilhete ali? Um bilhete Algo Na gaveta O que que tem nessa merda? Nessa gaveta hein? Aqui não tem nada Aqui não tem nada Não tinha uma tesoura aqui Isso pode servir pra eu abrir aqui Vai pra sala Acho que tá todo mundo dormindo ainda Tô ouvindo coisa lá fora Não dá Tá trancada Não vai Por que que tá tudo não funcionando hein? O ventilador tá ligado Eu ia me apoiar aqui? Por que não no seu quarto? Tê Isso tá suspeito Só pode ser minha mãe me trolando Ai E aqui O que que tem aqui? O que que eu tenho que fazer no meu quarto? Ele tá normal Cobra-prima né cara? E aquelas letras eram feias hein? O homem de ferro Eles Meu Deus Qualidade baixa Ô pera Às vezes tá aqui em cima Ah não é que tá mesmo? Será que Sua mãe Quem escreveu isso é idiota? Tem algum problema De língua portuguesa mesmo hein? Ok Cadê minha mãe? Me ajuda Me ajuda Me ajuda O molequinho tem uma espada Meu Deus Meu irmão O que que aconteceu com você? Esse cara não tá bem Irmão Vai cozinhar Esse cara não tá bem É o fim mesmo O que que aconteceu com você? O 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 que aconteceu com você? Tchau, tchau.